A CIDADE NO BRASIL Vou dizer aqui no nosso município, não é assim? Nós contamos convosco Porque essa coisa de cólera Muitas vezes nós dizemos Que é feitiço, mas não é feitiço A cólera é a doença das mãos sujas Portanto, se nós não lavamos As nossas mãos Se nós não lavamos Os nossos utensílios Como deve ser, se nós não limpamos A nossa drenagem, vamos apanhar cólera Vamos apanhar malária Por isso, esses instrumentos que vocês estão a receber Por isso, eu quando vejo aqui muitas mães, neste trabalho crucial, neste trabalho primordial, que é o saneamento do meio, sinto-me bastante comovido, e em especial quando se trata de uma associação como esta, que é o Centro Comunitário 7 de Abril. 7 de Abril é o Dia da Mulher Moçambicana. Quando vejo mulheres juntas a trabalhar preocupadas com a nossa saúde. O nosso município tem sido assolado ciclicamente por doenças como a malária, como a cólera, como as diarreias. Essas doenças são doenças que nós podemos eliminar. São doenças que estão nas nossas mãos. E tem sido dito que a cólera, por exemplo, é a doença das mãos sujas. Então vamos lavar as nossas mãos. O sistema que vos ensinaram ali é muito barato e salva vidas. Vou repetir aquilo que eu disse antes. A cólera não vem com feitiço. Cavalou o curino a cólera. A cólera depende da nossa higiene. Quando a cólera chega, não vai escolher dizer, ah, eu vou saltar esta casa, vou naquela casa, porque aquela casa, o dono é do MDM. Porque aquela casa, o dono é da Frelimo. Porque aquela casa, o dono é da Renan. A cólera não tem partido. A cólera, a balaga, canigaiuena, nocoa. A cólera não escolhe ninguém. Você é da Frelimo, vai apanhar cólera. Você é da Renan, vai apanhar cólera. Você é do MDM, vai apanhar cólera. Você não tem partido, vai apanhar cólera também. Então, quando o trabalho é limpeza, quando o trabalho é saneamento, temos que estar juntos, unidos. Da mesma maneira que nós aqui estamos juntos. Vou abrir. Assim. Já está. Minha vida está a melhor. Muito obrigado. Saneamento, saneamento, saneamento na humildade.